Estamos de volta aqui no programa Conexão, no último bloco, eu quero ganhar tempo, já vou ler um comentário aqui da Flávia Nóbrega, ela diz o seguinte, sou jovem e gosto de política, sim, não gosto da politicagem que faz embaixarias, as coisas do tipo, mas aquela política que se conversa e cada qual coloca suas qualificações e benefícios, mais ou menos o que você falou, viu, Rudá? Para um Brasil mais justo, isso eu gosto, sim. Acho que devemos participar da política, sim, mas até o momento que não venha ferir os nossos princípios. Muito bom, viu, Flávia? Um grande abraço para você e para a sua família, para todo mundo que está assistindo Conexão aí, viu? Beleza, gente, agora é o momento da gente soltar aqui um VT. Tive essa conversa hoje pela manhã com o Diego Calegari, ele é administrador e criador do Politise, é um projeto muito bacana, você confere a nossa conversa agora. Conexão Jovem conversa agora com o Diego Calegari, ele é jovem, aliás, uma pessoa que está aí exercendo um papel fundamental na sociedade, o Diego tem a formação base dele na administração e ele é criador, ele é o criador do Politise e você vai conhecer o Politise agora. Diego, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Jovem. Bom dia, Bianca, obrigado aí pela oportunidade de poder conversar com vocês também. Jóia. Diego, primeiro eu quero que você explique para a gente o que é o Politise. O Politise nasceu com um grande desejo nosso de tentar levar a educação política de uma forma clara, fácil e divertida, né? E o Politise, então, ele vem com uma proposta de trazer conhecimento sobre política em uma plataforma web que esteja acessível a qualquer cidadão e em que ele possa acessar diferentes conteúdos para aprender como funciona o sistema político brasileiro. De uma maneira fácil, então, a gente fala que a gente quer ligar a tecla SAP na política, né? E até divertida, descontraída, de uma maneira que o jovem se interesse e se sinta atraído pelo tema, né? Que hoje existe um grande distanciamento. Então, essa é a nossa proposta de forma geral, né? Com o projeto. Exato. Agora, quando é que surgiu a ideia, a ideia com você aí, de criar um portal para que os jovens se interessassem pela política, Diego? Isso começou em fevereiro do ano passado. Eu tinha feito muitas reflexões e conversando com muitos amigos sobre o cenário político em que nós estávamos vivendo e as manifestações que tinham ocorrido seis, sete meses antes. E pensando que aquilo, embora muita gente falasse, ah, isso não vai dar em nada, isso é só um evento isolado, a gente sempre encarou isso como, na verdade, um sintoma de uma mudança maior que vem ocorrendo e que, de certa maneira, a gente percebe agora de um interesse muito maior do jovem na política e até uma ressignificação do que é política para o jovem, né? Então, vem muito ao encontro desse desejo de muitos jovens de entenderem mais o sistema político e de participar de uma maneira mais qualificada. E aí vem um segundo ponto que eu queria até explicar, que eu sempre brinco assim, a nossa ignorância sobre política é o que tem de mais democrático no Brasil, né? Acho que todos nós quase compartilhamos, independente, inclusive, de escolaridade, né? Então, é um desejo que vem ao encontro de uma necessidade e aí a tecnologia vem como um instrumento importante para poder permitir que, com uma grande escala, a gente consiga levar esse conhecimento para muitas pessoas de uma maneira fácil, rápida e direta, né? Entendi. Agora, Diego, você falou do desinteresse do jovem pela política. Você atribui isso a quê? A corrupção, a uma política que realmente não quer se achegar ao jovem? Como é que é? O que você entende por esse distanciamento? Por quê? Eu acho que o primeiro motivo do distanciamento é justamente a dificuldade de entendimento, né? Aquilo que eu não compreendo, eu já sinto menos desejo, menos interesse de me aproximar. E hoje, se você for procurar informações educativas, se for um conhecimento educativo sobre política, você vê coisas com uma linguagem jurídica, muitas vezes uma linguagem acadêmica, uma coisa que não é muito aderente a como o jovem está acostumado a receber informação e a digerir informação. Então, o primeiro ponto, eu acho que é isso, a dificuldade de encontrar conhecimento fácil e acessível, né? E um segundo ponto, é um receio que ainda existe, de que quando se fala de política, necessariamente está se querendo convencer, manipular, cooptar, e na verdade não é isso, né? A política faz parte do nosso dia a dia, todos nós, de uma forma ou de outra, somos influenciados diretamente pela política e influenciamos diretamente a política em algum nível. Então, o jovem tem que começar a compreender, e já tem começado a compreender, de uma maneira inicial, que isso é uma realidade. Enquanto ele não participar, a política vai estar com os seus espaços abertos para que outros participem. Então, é muito nesse sentido de que eu acho que o jovem está começando a se interessar, mas ainda falta para ele canais, para ele participar e compreender de uma maneira mais, em uma linguagem mais aderente ao que ele está acostumado. Eu acho que isso é um grande obstáculo. Diego, inclusive você é um exemplo de um jovem que usou o instrumento da política para a transformação social com Politise, né? Você teve aí um projeto genial e está criando um portal para que os jovens entrem nesse portal e aprendam mais sobre política. Inclusive, o Politise, esse projeto, te rendeu um prêmio em Davos, na Suíça, né? Conta para a gente. Oi, foi bem bacana. A gente faz parte de uma comunidade aqui no Brasil chamada Global Shapers, que são jovens com o desejo de causar uma transformação positiva, que se organizam em uma comunidade vinculada ao Fórum Econômico Mundial. E nós, enquanto Politise, fomos candidatos pelo Brasil como um projeto, entre vários outros projetos de vários países, competiram aí. E acabamos sendo agraciados aí com essa premiação que nos rendeu aí a oportunidade de receber um financiamento aí, inicial, para a gente tirar a ideia do papel. Então, foi bem bacana isso, foi bem positivo. A gente está bem contente e queria aproveitar e agradecer a todos aí que colaboraram com a gente nessa jornada, que é um projeto realmente que tem sido construído a muitas mãos, né? A gente tem muita gente colaborando e trabalhando com a gente. Então, sem dúvida, é um esforço coletivo, assim, muito grande. Legal. Diego, você concorda, então, que o jovem, ele pode mudar a cara da política no Brasil? Sem dúvida alguma. Eu acho que nós, assim, temos primeiro, assim, uma questão... Nossa geração tem uma questão importante, que é esse desejo de causar uma transformação, esse desejo de fazer, de estar conectado a uma causa, né? E nada mais importante e relevante que essa causa tenha a ver com a política, né? Em que você... do lugar onde você vive. Porque a política nada mais é do que a coletividade. Como a gente consegue fazer com que esse emaranhado de relações, de mudades e de, né, conflitos, enfim, que é viver em sociedade, funcione de forma melhor e trazendo uma melhor qualidade de vida para o maior número de pessoas. Então, eu acho que, cada vez mais, se nós conseguimos conectar o jovem com as causas da política, seja ela qual for, eu tenho certeza que a gente vai ter um Brasil cada vez melhor. E eu penso que a gente tem sim capacidade de fazer isso, acho que a gente tem a atitude para fazer isso. Agora, falta só começar a fazer, né? Acho que é isso mesmo que a gente está tentando fazer com o Politise também. Tem muitas outras iniciativas que têm buscado, de alguma maneira, qualificar e melhorar o nosso processo político aí. Legal. Ô, Diego, eu queria agradecer você pela sua disposição aqui em conversar com a gente, com a galera aqui do Conexão Jovem. O Diego Calegar, ele é administrador e criador do Politise. Ô, Diego, parabéns pela iniciativa e sucesso aí com o Politise e até uma próxima, quem sabe, aqui no Conexão Jovem. Com certeza. Quando estivermos com o portal do ar, acho que a gente pode conversar novamente aí. Legal, Diego. Um abraço até lá. Um abraço. Tchau, tchau. E cara de sono que eu estava ali, né? Nem conto o horário que foi, né, Bianca? É, foi oito da manhã, né, gente? Dá um descontinho, né? Mas tudo bem. O Diego, ele, muito gente boa, nossa, um cara super legal e tal, e atendeu a nossa equipe e contou aí um pouquinho dessa iniciativa que ele teve, que eu achei extremamente bacana. Inclusive, isso rendeu para ele um prêmio em Davos, na Suíça. Ele não estava lá, tá? Inclusive, ele corrigiu isso porque algumas matérias colocaram que ele foi receber o prêmio. Ele não foi para a Suíça, mas ele recebeu uma boa grana aí devido a essa iniciativa aí do Politise, esse portal que está aí, vai entrar no ar aí e vai estar disponível aí para todo o Brasil. Agora, internet é uma baita de uma ferramenta, né? Olha, no ano passado, no meio da guerra eleitoral, a minha equipe de comunicação, que eu dirijo uma entidade, decidiu fazer um site e a gente começava a comentar o processo eleitoral pelo Facebook. Eu sou cientista político e, durante os debates, comentar online. Bom, sabe o que aconteceu? A gente foi subindo de 10 mil acessos para 20, 70 mil, chegamos a 280 mil acessos num dia. O nosso site nos últimos... Isso na época da eleição. Mas nos últimos seis meses nós tivemos 7 milhões de acessos, né? E aí foi para o país inteiro e foi fora do país e tal. Então, tem uma demanda grande, né? É claro que eu não sou da área de comunicação, o pessoal é craque, eu só estava surfando na onda que eles fizeram. Mas a internet é isso, a gente está em tempo real, o cara pergunta, a gente responde. Agora, a internet tem também muita guerra, né? Às vezes a gente é atacado sem saber da onde. Poxa, e foi o que a gente percebeu nas últimas eleições, né? Essa discussão política, que eu acho que deveria acontecer, mas ela não foi saudável em vários momentos, né? Roda, isso acabou atrapalhando. Você sabe, eu queria, eu já comentei com vocês antes de entrar aqui no estúdio, por isso que eu estava citando até o Podemos dos jovens, você sabe como explode esse partido? Esse partido tem um ano, um ano e pouquinho de existência. Podemos é o partido na Espanha. Na Espanha, que é agora o primeiro partido na intenção de voto, ele tem menos de um ano, com quatro meses ele já tinha conseguido eleger cinco deputados do Parlamento Europeu, a direção é toda jovem, eles quando elegeram não tinham nem direção e nem filiado, para você ter uma ideia, porque lá a legislação é um pouco mais aberta, né? E eu fui para lá para conhecer o que são esses dois, né? Mas você sabe como é que surgiu? Eles fizeram um programa igual ao Porta dos Fundos, só discutindo política. E esse programa era rápido, eles jogavam nas redes sociais, num canal do YouTube, e foi assim, de repente, cada programa tinha um milhão de acessos. Eles viraram um fenômeno. E de repente, em janeiro de 2014, num programa de TV, porque eles viraram os grandes caras da Espanha, a Espanha está numa crise econômica violenta, um jornalista fala para ele, faça aí uma saudação para 2014, e o Pablo Iglesias, esse cara jovem, vai caramba, pega e vira e fala assim, tá bom, então, eu vou falar que nós somos republicanos, que é possível mudar a Espanha, não sei o que, e fala assim, e nós temos que descobrir que nós podemos. E aí, o pessoal do grupo dele, muito espertário, começa a bater palma. Só que você vê a tela, vê o gente, mas o que ele falou? Naquele momento, eles disparam o manifesto pelo Podemos, com 30 intelectuais, ambientalistas, juventude espanhola e tal, e viram viral, e aí eles ganham a eleição. E colocaram isso na internet? Isso tudo na internet? Eles não tinham dinheiro, tudo na internet. E nada armado? Isso não foi nada armado? Não, aí eles armaram. Aí ele, muito espertalhão, eles armaram. Aproveitou o momento. Não, ele é muito inteligente, eles são irônicos, como qualquer jovem. Quando o pessoal mais experiente vai falar com eles, eles brincam, vocês não acreditam como eles têm facilidade para usar a imagem, a palavra. Por exemplo, eles lançaram, quando eu estava agora, no final de 2014, lá, eles lançaram o programa econômico, e o grande partido, o segundo grande partido da Espanha, que é o Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, o secretário-geral, no dia seguinte, ele não percebeu que ele entrou numa armadilha que os jovens criaram. Ele vai lá na TV, eu estava lá e vi. Ele fala, esses meninos do Podemos roubaram o nosso programa de 2010. Na hora, entra o Pablo Iglesias, esse jovem do Podemos, com um monte de gente do partido, lá, está rindo, e fala assim, olha, nós não temos culpa se vocês não colocaram na prática 2010, nós vamos pôr. E o cara caiu na boca. Eles sabem fazer um jogo, e tudo pela internet. É uma coisa impressionante. Então, talvez, esse site que a gente acabou de ver agora, pode ser um início de uma articulação de jovens. Agora, Rodal, você acha que a internet é o futuro da política? Ela pode ser o futuro da política? Eu tenho certeza, ou algum meio de comunicação tão ágil. Por quê? Porque nas redes sociais você tem independência. Você se relaciona com... Eu me relaciono com você, porque eu te conheço, eu sei que você não vai me usar. Eu não me relaciono com um cara lá do diretor-presidente do partido, que eu nunca vi na minha vida. E eles decidem, eu vou ter que sair com a bandeirinha. E isso cria uma afetividade que é típico de comunidade, de grupo, de time de futebol, de escola de samba. E isso faz a gente se sentir mais irmanado. E se as redes vão se criando, igual o Rizoma, ele vai criando outro grupo aqui, outro lá, e vai se conectando, ele, na verdade, mexe com o país inteiro. Então, assim, eu acho que por aí nós temos uma sinalização de como que a gente pode fazer uma nova política. Interessante. Bom, você está participando aí com a gente, ou mandando aí as suas mensagens através de plataformas, como o Instagram, no celular, e também através do Twitter, e através também do nosso Facebook, facebook.com barra Conexão Jovem Oficial. Não se esqueça, não é só Conexão Jovem Oficial. Mande o seu abraço especial. Quero mandar mais abraço aqui, Bianca. Vamos mandar um abraço agora para, cadê? A Flávia Nóbrega, também para o Renan, que não é o Renan, o nosso editor aqui, que trabalha com a gente, mas é o Renan Costa também. E quero mandar um abraço novamente, sempre para ele, viu, Bianca? Aquele que é a sua razão de viver e um grande amigo meu, grande Kiko, você vai conhecer o dia rodar. Esse cara é gente boa, viu? Politizado também, um cara que... Politizado. Acho legal a opinião dele a respeito de política. A Dani também, é muito politizado. Quero conhecer o seu barriga, né? Quero conhecer o seu barriga. É Chapolin, Kiko, seu barriga. Já me chamaram de chiquinho. Talvez a dona Florina, que é minha esposa, se pode conhecer depois. Barato isso. A gente quer agradecer demais você que está participando aí, deixando o seu recado. Pessoal que manda também vídeos aqui, dando a sua opinião. A gente agradece demais o seu carinho, a sua participação. É um programa que você... É um programa onde você tem voz, tem vez, né, Chapolin? Exatamente. Eu ia até falar que eu gostei desse seu bordão, mas daí eu ia entregar a minha idade falando bordão, né? Gostei dessa frase. Desse slogan? Desse slogan, né? A mais atual. É que daí já é mais da minha geração, né, Chapolin? Sem entregar idades aqui, né? Mas gostei. Se eu não entendi nem bordão, imagina slogan. Mas eu gostei, essa ideia do aqui você tem voz, aqui você tem vez, viu? Tem tudo a ver com conexão. Exatamente. Bom, aí tem algumas perguntinhas, eu não sei quanto tempo a gente tem, Dani, mas eu queria fechar esse bloco aqui. Um minuto e meio, a Dani, aqui a nossa produtora, está apitando aqui no nosso ouvido, para acabar o programa. Ah, Bianca, mas eu sou cristão, eu não gosto de política não, porque política não é coisa que a gente tem que se mostrar. Jovem cristão não deve se envolver com a política. É, coisa que a gente não deve se importar e tal. Eu acho que você é um jovem inteligente e é por isso que você é cristão, não é? Então, você, quem sabe, ser um jovem orientado, um jovem que estuda, um jovem que realmente busca saber do que está acontecendo aí na sua atualidade, ao seu redor, política faz parte do seu dia a dia, amigo. Então, eu acho que é algo que você precisa realmente saber, se interar, participar. E como a gente falou, você não precisa estar ligado necessariamente a um partido político. você pode participar aí na sua comunidade, você pode ter um grupo aí para discutir esse assunto e sem brigar com ninguém, né, Rudá? Não criar desavenças aí devido a temas polêmicos. Afinal, o cristão é irmão do outro. Exatamente. Então, fica aí, tá? A gente pode discutir, estender essa discussão também entre o cristianismo e a política na internet, nas redes sociais, você pode mandar sua pergunta, a gente pode até encaminhar para o Rudá, ele vai ter o maior prazer de atender você. Rudá, Obrigada, viu, amigo? A gente passaria aqui horas discutindo com você, conversando com você, você é um parceiro aqui da Novo Tempo, a gente agradece demais a sua amizade, a sua colaboração. Se deixar, você sabe que eu já tinha estragado o programa, tanto que eu falo. E para mim foi um grande prazer estar a primeira vez falando contigo aqui, é um prazer enorme mesmo. Gostei, é um bate-papo que flui muito fácil. Legal. Rudá, obrigada, até a próxima. Chapolin, até o próximo programa. Obrigada a você, obrigada pelo carinho, até o próximo Conexão Jovem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto E aí